Olá, meus queridos inscritos e inscritas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arena Summoner's Wars com Jack Tricking. Este é mais um episódio de Summons do Jack. Eu estou aqui com bastante pergaminhos acumulados, eu não estou conseguindo. A ideia era sumonar de 10 em 10 para não deixar acumular, mas ultimamente eu estou gravando os tutoriais de toa, não estou conseguindo gravar os Summons, por isso que eles estão guardados aqui, tá pessoal? Assim que eu terminar todos esses tutoriais eu vou conseguir pôr tudo em ordem esses Summons. Mas vamos lá, vamos ver se o meu... Vamos ver se o meu 5 estrelas vai sair hoje. Eu estou bastante tempo aí esperando por mais um. 1 e vamos lá, vamos lá. Amazuna... Eu gostaria muito de tirar uma Lisa também, eu estou precisando muito de uma Lisa aqui para o meu time de Raid 5. Ela está fazendo falta. Vamos lá, já foram metade dos pergaminhos e no lights. Até agora nada de bom. É pessoal, vamos ver. Não estou achando que... Será? O último, hein? Nossa... É... Mais nada. Bom, vocês viram aí que foram 10 Summons que provavelmente era melhor não ter nem aberto, né? Então... É... Vamos encerrar esse vídeo logo porque depois dessa também é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em gostei também porque você tem o direito de não gostar, não sabe nada de bom, mas clica em gostei do mesmo jeito aqui, beleza? É... Compartilha com a galera da sua guilda, é claro. Se inscreve aqui no canal Arena Summoners do Arts, se você ainda não for inscrito, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo e falou!